Fala galera, tudo certo? Vim mostrar pra vocês aqui uma coisa interessante aqui, ó Pulverizador traseiro que tem tanque frontal, porém, esse pulverizador aqui que é da Kuhn Esse aqui tá com a bomba membrana, então é uma bomba de sucção E o que que acontece? Ele não consegue descer por gravidade, certo pessoal? Porque a bomba ela puxa Então o agricultor aqui ele fez um sistema muito interessante que eu vou mostrar pra vocês Aqui ó pessoal Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui então o que que ele fez pessoal? Cês tão vendo essas mangas aqui atrás? Essas mangas aqui atrás é o seguinte Essa manga aqui, ela vem lá do tanque da frente, tá? Essa aqui vai pro tanque, tanque traseiro E essa aqui é da bomba O que que acontece? Se ele fecha essa manga aqui Que aqui dentro tem os fechador, tá? E os abridores ele faz tudo isso de lá do trator Se ele fecha esse cano aqui Fechou ali em cima, ela vai puxar a água do tanque de trás Esse aqui vai ficar inutilizado Esse aqui também vai trabalhar normal Parou lá, abriu lá no trator Ele vai puxar lá da frente esse aqui Que vai jogar direto lá na bomba Vai puxar, vai jogar pro tanque E vai pulverizar, certo? Uma coisa interessante pessoal Eles notam muito no reloginho Do pulverizador lá A hora que baixou a pressão Eles param, desligam o tanque Se tiver usando o tanque de trás Ele desliga e abre da frente Se tiver usando da frente Ele para, desliga o da frente Desliga aqui no caso, né? E vai jogando água Isso é muito interessante pessoal Pra quem tem pulverizador com bomba centrífica Que ela é com sucção Beleza pessoal? Aquele abraço Aquele abraço Obrigado.